Música Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemadicas Eu sou o Eduardo e hoje a gente está na 35ª aula de um total de 38 Está acabando, hein? Faltam essa aula e mais três aí A gente detonar toda essa parte de matemática financeira e raciocínio lógico do Banrisul Nosso projeto Express 2015 Essa questão, a próxima questão, está aqui na descrição desse vídeo no YouTube Assim como no blog do Matemadicas Não deixe de se inscrever no canal para que você não perca mais nenhuma aula Agora eu vou disponibilizar para você a questão na tela Pause o vídeo, resolva e depois acompanhe a resolução aqui comigo E aí, conseguiu resolver? Vamos ler essa questão já separando os dados Um funcionário da iniciativa privada gastava 30% do seu ordenado para o pagamento da prestação de seu veículo Então ele tinha o valor do salário dele, o pagamento E aí 30% do pagamento era o veículo Após passar em concurso público, aê, passou, zerou, agora está tranquilo O seu salário diminuiu, tudo bem, mas pelo menos todo mês está lá Em 10% Então o salário dele, que era o pagamento, que era P Passou a ser 90% Porque ele, entre astas, perdeu 10% Se você não entende essas coisas de porcentagem Na primeira aula de matemática financeira teve uma coisa legal disso Nós estamos na 35ª, se você quer ver desde a primeira Clica nessa letra aí, ok? Então teve uma diminuição do pagamento dele de 10% Então ele passou a receber 90% E o valor da prestação do veículo aumentou em 20% Então a prestação do veículo era 30% Que 90? Aqui, 30% do pagamento E aumentou em 20% Ou seja, 120% O que ele quer? Nessas novas condições, a percentagem do salário Percentagem ou porcentagem, tanto faz, tá? Do salário gasto por esse funcionário público para o pagamento da prestação É de Então é o seguinte Ele quer a parte que isso representa nesse total É a definição de porcentagem É a parte Sobre o todo Só que nesse caso, o nosso todo vale 90% Então vai ficar A parte Que é 30% Sobre Vezes 120% Sobre o total 90% Agora vamos resolver essa conta aqui Porcentagem a gente sabe que é 30 sobre 100 120 sobre 100 E 90 sobre 100 Só que antes vamos cortar Vamos cortar essa letra P aqui Que ele está em cima e está embaixo Vai embora Que é o pagamento Vai ficar 30 sobre 100 Vezes 120 Sobre 100 Ou 120% E 90 Sobre 100 Não fique com medo dessas operações com frações Se você tem dúvida com essas operações com frações Clica nessa letra I aqui Vai ficar Isso aqui tudo Que está igualado a parte sobre o todo Só vou repetir aqui Parte Do todo Igual Isso aqui tudo Vamos cortar o que a gente consegue aí Vai ficar Corta esse zero com esse zero Esse zero com esse zero E esse zero com esse zero Ficou na parte de cima aí 3 vezes 12 Dividido por 10 vezes 10 E aqui embaixo 9 Dividido por 10 Como é que é Divisão de fração A gente mantém a de cima E inverte Multiplica pelo inverso da de baixo Vai ficar 3 vezes 12 Sobre 10 Vezes 10 Vezes 10 Sobre 9 Multiplica pelo inverso da de baixo Vamos cortar o que a gente consegue aí Esse 10 Vai embora com esse 10 Dá para simplificar esse 3 com esse 9 3 por 3 dá 1 9 por 3 dá 3 Dá para simplificar esse 12 com esse 3 3 por 3 dá 1 E 12 por 3 dá 4 E aí ficou Parte Sobre o todo Igual A 4 Sobre 10 Ou 4 dividido por 10 É 0,4 Ou 40% Então Essa parte Que é o pagamento do veículo Depois Que a pessoa passou No concurso Teve um aumento de 20% Essa parte aqui Representa Nesse total de 90 40% E isso está Na alternativa C Ok? Espero que você tenha entendido Volte o vídeo Caso você tenha Se perdido Alguma passagem Aqui Eu deixo sempre Todas as passagens Na lousa Se você ainda Persistir a dúvida Ou melhor Se a dúvida ainda Persistir em você Deixe aqui nos comentários Que eu respondo Todo mundo Tudo ok? Não deixe de acompanhar As próximas questões Está acabando Muito obrigado Por assistir esse vídeo Até aqui Compartilhe Dá aquele joinha Se inscreva no canal E até a próxima aula Tchau Tchau